Fala, cara! Gente, ó! Gerim e torresmo, ó! Tá aí na onde? Ó! Eles vão arrumar um atalho! Caramba! Eles vão arrumar um atalho aí! Ó! Certo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá! Tanto feio! Tanto feio! Fua! Fua, não feio! Futa! Fua! Fátima! Fíjp reviews Fátima! É... E aí Vamos lá. 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 Vai galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.